Estátua do professor Dr. Lucas da Costa Ramametan, nebeproduz e atrilou o município Baucau, atinziu na porcento se anulorescencia. Tempo bada que estou atanece ao Iramonumento Universidade da Paz. Sexta-feira, no Senado Universidade da Paz, composto-se reitor, pro-reitor, no decano, inclui Fundação União Metin, o família professor Dr. Lucas da Costa Ramametanian, visita o luxo saudoso e a jardim dos heróis metinarudili, o de russo licença, molocacat, bahalo, inspeção IKUS, baestátua saudoso, nebeproduz e atrilou o Vila Nova Baucau. Reitor, um paz ateten, inspeção IKUS baestátua ne, atu duona porcento se anulorescencia. Atinziu no noventa nove porcento, e o um porcento está, nebem, que precisávamos a dieta, e a parte, oi, nebem, responsável por construção do Estado Saudável, e não se pronto na toda a dia, ao ano, e tempo bada, Fundação União Metin, Universidade da Paz, o família se mobiliza, está, no Lourdes Badil, e o professor, e o monumento nebem, preparo na Universidade da Paz. Agora, a construção do monumento, e a dirice, a uma manacela, e está, depois de construção, atinziu no 90% gira, depois de tabela, contacto, para depois, ver a Lourdes Badil, para ver ali. Também, o homem, 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 e o homem, o homem. O escultor do Estado agradece a Fiernebe Universidade de Fobania onde produz esta torre fere durante Fulan Ida. O escultor do Estado agradece a Fiernebe Universidade de Fobania O escultor do Estado agradece a Fulan Ida. O escultor do Estado agradece a Fulan Ida.